E aí galerinha, como é que vocês estão? E aí? Passei um bom tempo, né? Sem postar nada, né? Mas foi devido a alguns problemas Não problema comigo, né? Mas trabalho mesmo, tava trabalhando pra caramba E alguns problemas com o carro Como por exemplo, aqui, não sei se vocês estão vendo Tem uma moça aqui Isso aqui foi o carro da polícia que bateu Enfim, eu desci pra reclamar O policial mandou eu entrar no carro Enfim, então Teve esse problema aqui também Olha só Eu tava na minha certa E uma menina, ela entrou com a moto E aí pegou aqui, quebrou Aqui também, tá quebrada Aí eu, como eu trabalho assim Eu não tô nem com tempo de levar pra arrumar Mas eu fui, o cara me cobrou R$3,50 pra arrumar isso aqui Aí amassou aqui um pouco a placa e tal E o resumo, aqui também Foi na hora que ela caiu Da moto, né? Amassou aqui também Né? Enfim, né? E o resumão é isso É pra contar pra vocês a novidade Eu troquei as calotinhas, né? Botei essas pretas aqui E até que deu um charme, hein? Deu um charme pro carro Questão de gosto, né? Eu gostei E o resumão que eu queria contar É, depois de oito meses, né? Com o carro Eu viajei pra Maragogi Né? E Maragogi é longe Olha lá O bichinho já tá com 23 mil quilômetros É, muito econômico Muito econômico Muito econômico Carro Excelente na estrada Não tem o que reclamar, não O povo fica dizendo que ele não anda E tal Rapaz, na minha mão Bicho tá andando Né? Então Então é isso, galera Quando eu for levar pra ajeitar Né? O para-choque e tal Aí eu faço um vídeo Mostrando pra vocês como ficou O trabalho e tal Mas é só isso mesmo Era só pra falar isso E mostrar sobre o joguinho de roda O jogo de calota, né? Que eu botei Que deu uma vida danada Então é isso, galera Então um abraço E fique com Deus